Ora, tínhamos aqui um pequeno problema, que a tampa da mala do Peugeot Ione não abria. Para chegar ao mecanismo, primeiro tive que desaportar esta tampa, dois parafusos, aqui em baixo, e depois retirar as várias molas, são só uns pinos, que seguravam esta tampa preta, aqui nesta parte, para conseguir chegar ao mecanismo, que está aqui, que é ativado por estes dois fios, que é bastante simples. Tem ali aquela parte que roda, este pino roda, empurra esta manivela, e isto destranca o sistema. Este, ouvia-se o mecanismo a funcionar, mas ele não destrancava. Porquê? E depois fui averiguar, ali em baixo, é onde destranca o mecanismo. E o que é que tinha lá? Tinha um pedaço de um rebite velho, possivelmente retirado do sítio da matrícula, que caiu por aqui abaixo, e foi-se alujar ali, impedindo que a mala pudesse destrancar. Se for esse o caso, tenho que usar umas pinças para tirar o rebite de fora, até porque a mala é muito fácil de abrir. abrir aqui por dentro. Basta empurrar isto e a mala abre. Ok? Até a próxima!